O impossível aconteceu, acaba de ser confirmado. Notícia surpreendeu a torcida palestrina, você vai ficar impressionado com o que foi anunciado, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo joia contigo, antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do verdão. A torcida do Palmeiras tirou esta sexta-feira 28, para imaginar um futuro perfeito no Allianz Parque. Os alviverdes foram surpreendidos por uma entrevista do ex-atacante Maxi Biancucci, primo de Messi e figura conhecida no futebol brasileiro. Com passagens por Flamengo, Vitória, Bahia e Ceará, o parente do craque argentino revelou uma história antiga quando o Lionel comprou uma camisa do Palestra Itália. Depois disso agitar os adeptos do verdão, foi a vez de Neymar gerar esperança nos paulistas. É de conhecimento público que Neymar torce para o Palmeiras, que costuma acompanhar os jogos da equipe. De olho nas redes sociais de algumas estrelas do time, o brasileiro compartilhou no Instagram um vídeo postado pelo técnico Abel Ferreira. Mesmo que em tom de brincadeira, muitos palmeirenses recorreram à internet na intenção de convencer a dupla a defender o clube. Antes de te contar os próximos detalhes, gostaria de pedir que você deixe um like no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do verdão. O vídeo em questão é uma fala do jogador de basquete Giannis Antetokounmpo, em que ele aborda a pressão da mídia por resultados no esporte. Em concordância com o astro da NBA, e também com o professor Abel, Neymar postou o discurso nos stories. Foi aí que o camisa 10 da seleção brasileira passou a ser citado junto de Messi em algumas postagens de alviverdes na web. Além dos dois, o internauta chegou a provocar gremistas afirmando que até Soares poderia pintar no Allianz Parque. A brincadeira sobre uma possível ida de Neymar ao Palmeiras é antiga e costuma aparecer sempre em provocações à torcida do Santos. Um retorno futuro do craque ao Brasil é um desejo dos fãs do atleta, que se dividem sobre o destino perfeito. Há até quem defenda que ele poderia jogar no Flamengo, principalmente pelo atacante já ter postado foto com a camisa do rubro negro. Longe disso acontecer, Neymar demonstra frequentemente a vontade de terminar o contrato com o PSG, negando inclusive propostas da Europa. Este foi o vídeo de hoje. Você de ver esses grandes nomes no Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Verdão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. E aí E aí E aí